Mano, eu vi muito carro top aqui hoje, muito, muito carro top mesmo Mas, quadradinho, não sei o que acontece, mexe demais Mexe demais, demais Olha isso, simples objetivo, originalzinho Se eu ver o estilo dele, tá originalzinho, né? Não tá no estilo 1 Rapaz, GR Performance Você sabe por que eu tô falando isso? Tem um vídeo anterior aí, um vídeo anterior daquele Gol ali Inclusive, também tem esse adesivo da GR Performance Então, com certeza, deve ter uma maldadezinha ali Tá estilo Race, né? Mas vamos começar a dar uma analisada ali pra ver Ó, câmbios especiais Será que... Tá mexido? Tá mexido, com certeza, né mano? Vamos ver se a gente vê FT É, aparentemente não tem nenhuma aqui Mas... Também não tem que assistir Bom, aqui pode ser uma preparaçãozinha um pouco mais conservadora, né? Pode ser uma preparação aspirada, alguma coisa do tipo Ou o motor já forjadinho pra depois, futuramente, montar turbo Não sei É... É muito difícil você ter informações sobre o carro só olhando assim, né? Só avaliando de longe Porém Pelo que dá pra ver Tem uma maldadezinha de motor aí Foi alguma coisa modificada, né? E o estilo dele tá totalmente Race Totalmente não, né? Vai 50% Race Totalmente é o voo do vídeo anterior Mas é isso É importante deixar registrado aí Esquadroardões vive, né? Ah, e se você ainda não viu A gente tem um vídeo aqui Vou deixar o card aqui em cima Do projeto Voyage que a gente fez Voyage upgrade E agora vai voltar de novo O projeto Que a gente vai realmente restaurar ele E provavelmente Ainda não é certeza A gente como está fazendo aí Voyage de pista Beleza? Então é isso Deixa o like aí Se inscreve Até o próximo vídeo